O feijão que eu fiz pega marido Pega marido e tempero, Bia Mãe, mãe Olha, os temperos que você arruma, hein Pega marido Pega joel, né, no seu caso Tu conhecia, Bia, esse tempero pega marido? Eu não Eu nunca nem namorei, como é que eu conheço o tempero pega marido? Quem quiser afastar o marido, não usa esse tempero Ai, Jesus Olha o bicho, olha o bicho Maionese Suco de maracujá Ai, vamos comer, né Lohan, meu dinheiro também da Bahia Ei, Lohan Gente, experimentando aqui a comida de Sesec Experimentando não, tô já comendo, né Mas comendo novamente que é excelente, viu Lohan, é top É excelente E também, né, que fez a saladinha aqui Do meu feijão tu não fala, né, Lohan, pega marido Eu vou ver agora, viu, que eu nunca tinha experimentado o seu tempero Vou ver agora se tá bom Olha, diz que ia pegar marido Vamos ver, tá Eita, pega marido Eita, lasqueira Tá aprovado, viu Tá aprovado, pega marido Eita O feijão, tá aprovado Tá aprovado Eu já posso casar, Lohan? Tá